Se você já passou por esse problema de ter um Reels com alta visualização e super bem no seu vídeo Mas não consegui converter em seguidores Esse vídeo tem a solução pra você Assiste ele até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar Mas ó, vende papel e caneta na mão Porque o que eu vou te falar aqui nesse vídeo Vai explodir a tua cabeça E você vai ter ótimas ideias depois que você terminar de assistir Vambora! Olá, influenciador! Seja bem-vindo de volta ao meu canal E vamos aos fatos, tá? Vamos lá Você postou um vídeo muito maneiro Você postou vários Reels super legais Lá no seu Instagram E aí chegou no final da semana você Ué, não tem nenhum seguidor novo? Rapaz, tá certo isso? O que tá acontecendo? As pessoas não gostam de mim Eles assistam meus Reels, mas me seguem O que eu tenho de errado comigo? E na verdade, não tem nada de errado com você Só as suas estratégias que não estão alinhadas com o objetivo de você ganhar seguidor no Instagram Bora resolver isso hoje Primeira coisa que você tem que ter certeza de que tá lindo, perfeito, organizadinho É a tua casa E a tua casa, eu quero dizer, teu perfil no Instagram Mas é um termo que eu uso de você arrumar a tua casa Antes de começar a postar o teu Reels pra ganhar seguidor Você tem que arrumar a sua casa Que é você arrumar o seu Instagram Deixar o seu Instagram estratégico, atraente, receptivo Porque qual que é o bizu, tá? Vamos aos fatos Vou te ensinar aqui, ó, pelo meu próprio Instagram, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui meus Reels Então, ó, tô aqui Tô aqui de boa, ó Ó, a pessoa, né, encontrou o meu vídeo no Reels Aí tá aqui de boa assistindo Pá, que legal Deixa eu ver esse Instagram Porque esse é o que a pessoa pensa, tá? Porque esse conteúdo me interessa É maneiro, gostei Deixa eu ir lá ver esse Instagram Pra ver se eu me interesso em acompanhar Aí vai lá e pum, clicou no meu nome Aí ela abre aqui e vê Que tem vários posts maneiros pra ela acompanhar Que tem uma biografia estratégica, ó Te ensina a crescer no Instagram Como criador de conteúdo profissional Entendeu? Ó, tem vários destaques aqui Interessantes pra ele assistir Posts com assuntos exatamente Do mesmo assunto do Reels que trouxe ele até aqui É um perfil esteticamente agradável Pensado aqui nas cores que combinam Os posts de conversa entre si Vários stories maneiro pra pessoa assistir Tá arrumado, tá atrativo, tá atrante É muito difícil Alguém encontrar um Reels meu E clicar pra me stalkear e não me seguir Porque o meu perfil tá preparado pra isso, entendeu? Vamos fazer aqui um teste com uma outra pessoa, tá? Não sei, ó Ó, essa pessoa aqui, vamos ver Acabei de abrir aqui o Reels, tá? Eu tô aqui no explorado o Reels, ó E essa menina aqui, vamos ver Ah, legal Parece que é um Reels de moda, né? Parece que é um vídeo de moda Interessante Gosto desse assunto Será que tem outros conteúdos dessa menina aqui pra eu assistir? Vamos lá ver se me interessa Aí, bum Vou stalkear aqui essa menina Olha lá Maravilhoso 10 de 10 Um pouco que eu vi que eu já gosto Olha só Tem bastante lifestyle, né? São fotos bonitas, claras, de qualidade boa Os vídeos parecem ser legais também Vamos ver se ela tem mais vídeo de moda Olha Outro vídeo Igual aquele que me trouxe até aqui Tá vendo? De moda Olha que interessante Mais um Olha lá Outro Mais conteúdos daquele que me trouxe até esse perfil Aí, olha Quantos destaques maneiros aqui pra gente acompanhar Conteúdo, conteúdo Olha Stories aqui recentes, né? Do dia aqui pra gente acompanhar também Pra gente se conectar com essa pessoa Cara, quem gosta de conteúdo de moda Se identifica com essa menina Acha que o corpo é parecido O cabelo é parecido O jeito de falar é parecido É difícil não seguir É difícil você apertar aqui e não querer seguir essa pessoa Olha lá A foto de perfil dela Mostra bem o rosto Simpática Tá vendo? Bem enquadrado Então faça essa análise agora no seu Instagram No seu Instagram agora Faz essa análise Vê se você tá com esses padrões no seu perfil Se o seu perfil ele é esteticamente agradável Pra receber as pessoas que vão clicar Porque se não for, meu amor Aí não tem o que fazer Você tá com tempo pra... Você vai trabalhar, minha filha Não tenho como te ajudar Tu vai viralizar Teu vídeo vai bem As pessoas clicam no seu Instagram Hum... Tá ruim Não gostei Não me identifiquei Não chamou minha atenção Não me senti acolhida Não sei qual que é o objetivo aí do seu conteúdo, né? Acho que isso depende muito do seu nicho também Por exemplo, nicho de nutricionista Ou um nicho de psicologia A gente quer o quê? A gente quer um acolhimento A gente quer uma ajuda A gente quer dicas ali Que eu me sinta confortável em entender e seguir Né? Um nicho de vida fitness Pô, tu quer o quê? Tu quer motivação Tu quer caraca Essa pessoa aqui ela vai me ajudar A ter o corpo que eu quero Vou seguir Porque essa pessoa vai me ajudar Você fica motivado É esse o efeito Que o teu perfil tem que despertar nas pessoas Esse tipo de sentimento É assim que as pessoas clicam pra começar a te seguir Então da próxima vez que você gravar o Reels Antes de você postar Pensa Meu perfil tá pronto pra receber essas pessoas As pessoas que me encontrarem por causa desse Reels Clicar lá pra me stalkear Vão gostar do que tão vendo? Porque senão nem posta, amor Vai arrumar teu Instagram primeiro Depois você posta o vídeo Inclusive, né? Do meu curso de Reels O MMRV Meta do meu Reels viral Ele completou um ano, né? No mês passado E aí eu fiz um módulo novo Que inclusive tem lá O desafio 10k É uma sequência de 5 aulas Onde a gente cria um desafio Pra você chegar Nos seus 10 mil seguidores Em 30 dias Postando no Instagram Babado, né? Polêmico, porém Babado E aí em uma dessas aulas Tá lá Arrumando a casa Onde eu te ensino aí Os pontos principais Pra você arrumar a tua casa No Instagram Pra receber a galera É o principal ponto, sabe? É uma dúvida que muita gente tinha Eu falei Eu preciso trazer essa aula nova pro curso Acabei de gravar Acabei de liberar lá no curso pros alunos Então se você já é aluno do MMRV Vai lá assistir essas aulas do desafio Que eu tenho certeza Que vai desbloquear a tua mente Outro ponto que pode estar prejudicando, né? Essa transformação de views em seguidores É o conteúdo desinteressante Às vezes você posta um conteúdo Que as pessoas até assistem Porque te conhece Ou porque você quebrou um padrão ali Mas não é um conteúdo forte o suficiente Pra me despertar a vontade de querer te seguir Por exemplo Ana, me dá um exemplo Não estou entendendo Tipo assim Você, sei lá Fez um vídeo na rua Fez um vídeo numa viagem Fez um vídeo num lugar totalmente diferente Chama atenção Na verdade é legal Porque dá vontade de ficar assistindo o teu vídeo Porque o negócio que você fez Foi totalmente fora do padrão Né? Tipo assim Ninguém tava esperando você fazer aquilo que você fez no vídeo E aí você tem esse efeito, né? De ter altas visualizações Mas acaba que o conteúdo em si Tipo assim A solução que você entrega Não é interessante o suficiente Aí ninguém vai lá te seguir Porque é só mais um conteúdo É legal É interessante É divertido Mas não me desperta o interesse em te seguir Porque eu não vejo uma vantagem, sabe? Em ir lá, clicar no botão acompanhar Esse pode ser um ponto também Que esteja prejudicando aí Sua entrega Seu ganho de seguidores através dos rios Provavelmente Você faz a estratégia certa Que é prender a atenção das pessoas até o final Porque isso faz você viralizar Mas o conteúdo errado Aí não roda E o próximo erro Que é o mais comum Sei lá Acho que 80% dos meus seguidores lá no Instagram Fazem isso Falando no Instagram Você já foi me seguir? Pausa o vídeo Vai lá no Instagram Arroba meu Meu Instagram Tem muito conteúdo bom Tem muito conteúdo legal Lá eu posto todo dia praticamente no feed Todo dia nos stories Tem vários destaques maneiros pra você assistir É muito legal Lá você acompanha meu dia Minha rotina Meu trabalho Eu trabalho só com a internet Então eu acho que eu posso te inspirar aí Com a minha rotina maneira Então vai lá assistir Pra você se conectar comigo também E vou te contar aqui o erro mais comum Mas antes deixa o like pra mim, tá? Porque eu tô aqui te ajudando Tô aqui te ensinando E aí você pode me ajudar Você pode retribuir essa ajuda Me ajudando também Deixando o like no feed pra mim E se inscrevendo aqui no meu canal Caso você ainda não tenha se inscrito Mas o erro muito comum, cara Que todo mundo Todo mundo, né? Muita gente comédia É você postar o Reels De nichos diferentes Aí, putz Meu Deus Aí não dá Aí não rola Porque o que que acontece? Qual que é o efeito? Tu foi lá e postou o Reels de moda Uma dica de moda Um vídeo maneiríssimo Você trocando de roupa Ideias incríveis De looks e tal E etc Aí, pô, maneiro A pessoa gostou Se identificou Foi lá te stalkear Pra te seguir Aí ela foi ver Que os conteúdos Que tem lá já postados São de outros assuntos Aí tem conteúdo De você na academia Seu treino lá do dia Você postou Aí tem a receita Que você comeu no almoço Aí tem que Pra onde você passeia Com o seu cachorro Sabe? Vários assuntos diferentes A pessoa foi te seguir Pra acompanhar mais conteúdos De moda Porque foi o vídeo Que trouxe ela Até o seu perfil Aí se não tem isso No seu Instagram Por que que ela vai te seguir? Ela vai falar Ih, essa mora aqui é confusa Eu que não vou entrar Nessa confusão aqui Eu vou embora Ela não vai te seguir Entendeu? Então Se o seu conteúdo Não tem mais Do mesmo conteúdo Que trouxe a pessoa Até o seu perfil Difícil a pessoa querer seguir Porque é a confusão Entendeu? Até pode Ela até pode querer te seguir Se gostar da tua cara Se for ali Se o santo bater Se ela se identificar com você O jeito que você fala Aí ela começa a te seguir Pela pessoa que você é Mas não pra acompanhar o conteúdo Aí quando você posta Uma dica maneira Ela não curte Não comenta Não faz nada Porque na verdade Ela não tá nem aí pro conteúdo Ela só foi ali Pra acompanhar uma pessoa Que foi interessante pra ela Isso é um problema Seu engajamento vai ser sempre Instável Nunca subindo Sabe? E aí vai dar ruim pra você Então O ideal É você sempre postar Conteúdos do mesmo nicho Ana, tenho dois nichos Posso continuar postando? Não Não Escolhe um nicho só Pra você criar conteúdo Porque é isso Você vai confundir A tua audiência Nem eles vão saber Sobre o que eles podem Esperar de você Sobre como que você Pode ensinar eles A ajudar eles Ai, não vai ter engajamento Que isso sustente, amiga Beleza? Ficou claro pra você? Comenta aqui pra mim Nos comentários Quais dos erros Você vem cometido Ou se você não comete Nenhum desses erros E mesmo assim Você não consegue Transformar visualizações Em seguidores Comenta aqui que eu quero saber Que eu posso fazer Uma parte dois Aqui desse vídeo Quem sabe Te vejo nos próximos vídeos Então, vamos lá Tchau Tchau Tchau, tchau.